Vamos ver agora o clipe inédito da banda mais revoltada e injuriada dentro das calças de São Paulo. No ano passado eles se chamavam Diarreia, mas agora tentando passar uma imagem menos agressiva, resolveram mudar o nome da banda pra Desinteria. A voz deles continua a mesma, mas o cabelo piorou muito. Nasci Paulista, nasci Paulista, Vem pai do Brás, vem mãe da bela vista. Desde pequeno do Instaí, eu sou a fera do Bebolim, Maero Fortuna, lixo Brachola, no Guarujá dou umas bolas. Nasci Paulista, eu sou Paulista, Vem, eu sou saque de automobilista. Eu recomendo. Na minha terra não tem praia, Por isso eu coro na marginal. Entrou na augusta, parou na guia, E adoro aquela vitamina legal. Nasci Paulista, sempre Paulista, Mas eu despaço pra não dar na vista. Coríntia, Coríntia, Barmeira, Um, Jote, Dois, Patel, Demáforo, Carta, Balão, Esse tal de neto tá batendo o balão, meu! E aí